Música Nós fizemos o vídeo dessa torre aqui, só que a gente não conseguiu subir no dia que a gente gravou. Aí a gente checou a agenda da torre e viu que ia ter um dia especial, que ia ficar aberto até as 9 da noite e também ia ter iluminação. Então a gente voltou aqui e hoje nós vamos conseguir finalmente subir nessa torre. A iluminação de Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo pra todos vocês. Música 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 Vamos fazer um desenho aqui no café. Música 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 Aqui ó, meu bebê. Não aconteceu nada. Tem aqui o coração. O coração é onde tem o coração. Aqui ó, aqui. Aqui ó, é só imaginar. Praticamente em todos os pontos turísticos aqui do Japão, nós temos esses binóculos para observar a paisagem. E nós temos que pagar aquele valor de Yekwen. Apenas 100 yenes. Cadê? 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 Nessa máquina aqui você consegue comprar a medalha aqui da torre, desenhando a torre, você consegue comprar também esse chaveiro aqui, que você pode pôr a medalha dentro e daria 600 yenes. E você ainda pode gravar o seu nome ou alguma coisa que você quiser escrever na máquina ali do lado. Se a gente não entendeu errado, cada letra custa 10 yenes. E você pode escrever o que você quiser. Olha esses exemplos aqui. Todas essas letras aqui. Pra você poder começar a escrever o nome na sua moeda, você coloca a moeda aqui e depois você digita aqui. Não, mas deixa essa câmera reta. Nossa senhora. Assim? Eu fico assim, né? É. Este foi mais um final de vídeo do nosso vlog. Vamos pra casa que tá frio e amanhã tem aula. Matane! Tchau, tchau. Tchau, tchau.